Bem-vindos a Chaverna, meu nome é Sofia e esse é chá com poesia do livro A Princesa Salva-se Mesma, neste livro da Amanda Lollis Que é um livro de poesia, caso não tenha ficado claro Nesse livro tem muitas menções a canecas de café E eu acho que não tem nenhuma menção a chá Eu odeio café, eu amo chá, eu odeio café Se eu gostasse de café, eu estaria tomando café Mas o que é mais próximo de café no mundo dos chás? Chá preto Chá preto é uma coisa amarga, escura e que acorda E é bem mais gostoso Então eu escolhi chá preto Logo na primeira poesia ela compara as palavras a frutas vermelhas Então eu escolhi chá preto com frutas vermelhas É isso, é assim que eu escolho as coisas, gente Vale mencionar também que essa caneca eu roubei da minha irmã É uma caneca Fight Like a Girl Das Crystal Gems de Steven Universe Eu achei que combinava Porque eu que dei a caneca pra ela, então acho que ela não vai se importar Foi ela que apresentou o livro pra mim Acho que pareceu justo, pareceu certo Eu estou tomando um chá muito amargo E uma caneca muito fofa Palavras-chave Livros Contos de fada Do tipo fofo E do tipo medonho Cicatrizes Poeira estelar Família Abuso Morte Superação Céias Fantasmas Café Feminismo Cicatrizes 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 Mas eu não tenho certeza se ele funciona com poesia Ele foi pensado Ele foi pensado Pra ficção Mas Vamos tentar A minha irmã me ajudou muito a fazer esse gráfico também Como eu disse, foi ela que me apresentou o livro Então eu ajustei Primeiro eu fiz os meus valores Daí eu ajustei com os dela A gente discutiu um pouco Valeu, Pihari Primeiro risco Risco de transbordamento É possível Permanecer impassível Lendo este livro? Ou as suas emoções de alguma maneira vão transparecer? Risco de transbordamento Eu dei Sete Porque apesar de ser um livro de poesia Ele super tem um fio narrativo Que pode te pegar de jeito Eu Achei que era sussa Eu li faz tempo o livro, né? Eu me lembrava Falei, ah, não era tanto Assim Aí eu tava folheando ele pra Preparar o vídeo Aí eu abri lá ali o poema Dei uma alacrimejada Pensei, não, não é sussa não, gente Ah, meu Deus do céu Então é, não sei se você é o tipo de pessoa que chora com poesia Eu Também não sou Mas acontece Risco sete Risco de explosão Sua cabeça vai explodir lendo o livro? Eu dei quatro Eu dei quatro? Eu dei quatro Eu não achei particularmente explosivo Mas eu acho que ele pode ser assim O livro, ele no fundo é uma jornada de crescimento Amadurecimento Empoderamento Então acho que depende muito também de que ponto você tá nessa jornada Enfim Acho que pra uma pessoa No início Desta jornada de Crescimento E empoderamento Pode ser mais explosivo? Não sei Acho que depende muito também de quão próximos esses assuntos são De você Até por ter vários gatilhos Eu diria que é um livro com muitos gatilhos Aí fica a pergunta É a jornada de amadurecimento e empoderamento da princesa Aspas Homens também podem ler e apreciar esta poesia? Eu acredito que sim, né? Empatia é uma coisa que funciona muito bem quando você tá lendo Eu cresci me identificando com muitos príncipes nos livros Então eu espero que sim Espero que homens também possam apreciar o livro em que a princesa se salva sozinha Existe essa questão, né? Que o masculino é muitas vezes tido como universal E o feminino não Universal é uma ilusão, né? Mas empatia é uma coisa que todo mundo pode ter E eu acredito que ler serve pra isso Risco de extravio A sua alma será roubada e você vai querer vagar no universo proposto Não, cara, é o contrário É o contrário total Eu coloquei dois de dez O lugar do livro é um lugar sinistro Muito mais do que querer se refugiar em outro universo Esse livro vai te pegar e te colocar de volta no caminho O seu caminho O Eulírico vai encontrando um lugar mais saudável E ela convida você a percorrer esse caminho com ela Tanto que eu, como eu mostrei A quarta parte do livro se chama Você Você Eu Você Ela Você Risco amigo imaginário Isso funciona pra poesia? Tenho dúvida Mas acho que sim O próprio Eulírico Que é muito próximo da autora Super funciona como amiga imaginária Inclusive eu recomendo Amanda Lovelace como amiga imaginária Cara Essa é uma voz que você quer ter dentro da sua cabeça Ela tá torcendo por você É uma boa voz pra você ter na cabeça Risco fandom Esse é o que menos funciona, eu acho Hum Provavelmente teria que mudar o nome Porque fandom de poesia é uma coisa Estranha Mas se você pensar nesse risco como Aquela vontade de que não acabe De você começar a pesquisar mais coisas a respeito Esse livro funciona como uma Excelente porta de entrada pra você ler Outras poesias contemporâneas escritas por mulheres A gente tá numa fase muito boa Tem muita coisa interessante saindo Eu sei que depois que eu li ele Eu fiquei meio viciada Eu comecei a ler várias outras Cara E Você também poderia, por exemplo Entrar num vórtice de redes sociais A Amanda A autora Ela tem uma forte presença nas redes Ela posta muitas das poesias dela Eu dei 5 De 10 No risco fandom Com essa outra interpretação Que não é exatamente fandom Fiquei com preguiça de trocar o nome Desculpa Risco de esmagamento É alto É É o risco mais alto Eu acho desse livro Eu dei 8 Esse livro Quebra seu coração Hum Só que é tipo Forte Mas rápido Eu poderia fazer outro gráfico Tipo uma montanhazinha russa Que é O risco de esmagamento Ele é mais forte no meio Forte Você fica tipo Urgh Mas no final Ele é muito reconfortante Como eu disse no Risco de extra Viu Ela Reconduz você Para um lugar melhor Então Apesar dele tratar De assuntos muito difíceis Ele é muito Reconfortante Mais para o final Segundo a minha irmã Ela transforma você Em uma panqueca Mas depois ela Pega você E muda você de volta E fala Tá tudo bem É meio que isso Então É um livro arriscado Quanto mais você se identificar Com os assuntos que ela trata Mais arriscado ele é Obviamente Ele trata de alguns assuntos Que provavelmente São arriscados Para todo mundo Sempre existe a possibilidade De você ler E ficar tipo É Mas daí talvez você esteja morto Por dentro Enfim É uma possibilidade Vamos à receita O ingrediente principal Das poesias da Amanda É a sobrevivência Não há sobrevivência Em meio ao horror Extrapolado Em meio a um cenário De extrema violência Um cenário de guerra Não 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 é essa sobrevivência É aquele esforço De sobrevivência Mais simples E diário Como lidar com Os pequenos horrores Com as violências Mais sutis Com o vazio imenso Que só aumenta Conforme as pessoas A sua volta Morrem uma por uma Essa é a sobrevivência Então Para sobreviver Ela foi pegando Pequenos fragmentos do mundo E colocando post-its No lugar deles Ela pegou Um cubinho de sal ali Uma conchinha quebrada lá Uma tempestade Sim, eu acho que ela Pegou a tempestade Tirou do céu E colocou um post-it No lugar Aí ela olhou Para esses fragmentos E percebeu Que ela tinha um livro Eu falei que estava amargo Mas as frutas vermelhas Deram uma quebrada boa Na verdade Falando na Amanda Amanda Lovelace É uma jovem Autora americana De poesia Esse é o primeiro livro dela O segundo acabou de sair Na verdade ela acabou Transformando isso Numa série Então A série chama Women are some kind of magic Eu não sei como Com a tradução exata Em português Mas Mulheres são um tipo de magia O segundo livro dessa série Acabou de sair É o Eu tenho ele em inglês The witch doesn't burn in this one Em português ficou A bruxa não vai para a fogueira Neste livro Eu imagino que esteja boa A tradução desse aqui Ficou muito boa Não sei se foi também A mesma tradutora O terceiro já está previsto Para esse ano Na verdade Para o final do ano Chama Em inglês vai chamar To make monsters out of girls Não sei como eles vão traduzir Mas algo na linha de Transformar garotas em monstros A Amanda É formada em literatura inglesa Ela É viciada em livros E em contos de fada Ela gosta muito de bebidas quentes Ela ama Gilmore Girls Ela se considera uma feminista E uma defensora de justiça social É muito difícil não gostar dela Para mim Pessoalmente Eu pretendo continuar acompanhando O trabalho dela Para ver no que vai dar Se você quiser acompanhar A Amanda Ela tem uma forte presença Nas redes sociais Ela está no Facebook No Twitter No Tumblr No Instagram Ela está em tudo Geralmente como Ladybook Mad Eu vou linkar Para vocês Algumas das páginas Aqui embaixo Como esse livro vai ser Um vídeo único Já que não tem muito como Sem spoilers É poesia Eu vou falar um pouco Da minha opinião Ao invés de encerrar Logo depois de falar da autora Eu gosto muito desse livro Eu gosto muito dele Especialmente no conjunto Eu sei que nem todo mundo É fã de ler poesia Assim De uma tacada Mas eu gosto Eu adoro sentar E devorar o livro inteiro E ver o que ele Traz para mim No conjunto Eu não vou dizer que Todas as poesias São incríveis Sozinhas No conjunto Elas funcionam Maravilhosamente bem Algumas se sustentam Melhor sozinhas Do que outras Então eu recomendo Ler do início ao fim Seguindo esse fio narrativo Mas se você quiser Ler sorteado também Vai ser interessante Sei lá Muita gente tem medo De ler poesia Mas esse é um livro De poesia Super acessível Está até escrito aqui Parece simples Mas não é Leva tempo Amor Superação E dedicação Para conhecer a si mesmo É meio isso Essa jornada Parece simples Mas ela é zero simples Principalmente quando você Está nela O livro realmente Parece simples Mas ele Tem uma profundidade Permanecendo acessível Então eu gosto muito Eu vou ler minha poesia Favorita para vocês O que você está pensando Em fazer Depois que se formar Eu vou abrir a cabeça Das pessoas E plantar um jardim Colorido em cada cérebro Eu vou entrelaçar Um colar de palavras Para cada pessoa Que encontrar Pela primeira vez Na minha vida Vou ter certeza De que alguém Finalmente está me ouvindo Eu não sei E tudo bem não saber É mais interessante Claro Vendo a poesia Porque ela risca Todas essas alternativas Que ela dá E no final Ela escreve Eu não sei E tudo bem não saber É o título Ela joga muito Com esse título No final Que muitas vezes Significa a poesia Como um todo É bem interessante Essa é a minha poesia favorita Porque eu li o livro Primeiro em inglês Em inglês O que ela fala É O que você vai fazer Com o seu English degree Com a sua Formação em inglês Quando eu li Eu ainda não tinha me formado E eu estava tentando Obter o meu English degree Então Eu me identifiquei muito E hoje em dia Eu poderia acrescentar No final Virar youtuber Que coisa que aconteceu O English degree Se perdeu na tradução Mas Eu entendo E eu gosto muito Dessa tradução Da Isabel Aleixo E Falar mal de tradutor É uma coisa que a gente faz Quando a gente ainda Não estudou tradução Depois que a gente Estuda tradução A gente fica com a pena Dos tradutores malucos Traduzir é um trabalho Ingrato Difícil Nossa Eu fiz Três Matérias De Tradução na faculdade Cara Não é simples E se você faz um bom trabalho Ninguém repara em você Agora se você faz Uma coisinha ali Que as pessoas não gostam Fudeu, mano Porque todo mundo vai falar Mal do tradutor É um fato Não que eu não fale Mal de tradutor Quem não fala Não é mesmo Mas ame o seu tradutor Eles fazem um bom trabalho Algo sempre se perde Na tradução É inevitável Ainda mais de poesia Gente, tradutor de poesia Tem que tirar o chapéu Porque é um desafio Tremendo Eu abri sem querer Na minha segunda Poesia favorita Vou ler também Seja uma sereia Seja uma sereia Seja uma sereia Que não sossega Quando agita a água Bem devagar Seja uma sereia Que não para Até fazer ondas no mar Seja uma sereia Que sabe parar Antes que devaste o mundo Com os tsunamis Não deixe que o mundo Algumas dessas poesias E aí eu escrevei poesia E aí eu escrevi poesia Enfim Vocês fiquem tranquilos Eu não vou ler pra vocês Mas eu vou pôr o link Aqui embaixo Porque a poesia existe Graças a esse vídeo Porque eu fiquei irritada E eu escrevi Quando a gente fica irritada A gente faz o que? Escreve, né? Vai dar um soco na pessoa? Não vai dar um soco na pessoa? É feio dar soco Então a gente escreve Tá tudo bem Eu não acredito em violência Eu acredito em escrever Vou pôr o link aqui embaixo E pra encerrar Como de costume Eu vou começar a ler o livro com vocês Depois do aviso Na verdade eu vou começar Pela quarta poesia As três primeiras são bem fofinhas Mais ou menos Aí chega na quarta A rainha Risca a rainha Minha mãe sorria Ao me oferecer Um torrão de açúcar Na palma da mão Ávidamente Eu aceitava Abria minha boca E delicadamente Colocava um Apenas um No centro da minha língua E eu o apertava Sal Isso é o que eu chamo de abuso Saber que você vai Receber sal E ainda esperar receber açúcar Durante 19 anos Você pode ter ido embora Mas ainda tem dor no estômago É o título Esse é o livro Aí você começa com as poesias fofinhas Chega nessa e você entende o que é o livro Você fala Ah, então é assim É assim Boa sorte Cleio Bom gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham ficado com vontade de ler Eu adoraria saber a opinião de vocês Se vocês gostaram do livro ou não Eu adoraria saber também se vocês têm alguma poesia favorita Se vocês gostaram dessas Essa quarta-feira não vai ter vídeo Porque afinal de contas Spoiler de poesia é uma coisa que não faz muito sentido Mas semana que vem a gente volta A programação normal de chá Sem e com spoilers Segundas e quartas É isso Se você gostou e quiser se inscrever no canal Eu vou ficar muito feliz Até semana que vem Tchau